Coleção Annie de Green Gables 3 livros que inspirou a série da Netflix Conta a história de Annie Desde a sua chegada em A Bom Dia O seu ingresso na universidade Todo o seu relacionamento com a comunidade E o seu casamento com Gilbert São histórias belíssimas que você vai se apaixonar Um total de 3.312 páginas Oferta imbatível da Livraria Cristal Emerick Acesse o nosso link Garanta já o seu E boa leitura